O que é isso? Você é louco? Não, eu não sou louco. Eu vou pegar uma Punisher de graça. Pessoal, pessoal, peguem a Punisher, tá? A Punisher é bacana porque ela vara os zombies, então é interessante, cara, é bem interessante. Recomendo que vocês não gastem munição aqui, tá, pessoal? O que vocês devem fazer? Vamos tunar apenas as... Ah, peraí, deixa eu combinar isso aqui. Vamos gastar munição só das nossas armas que eventualmente a gente vai continuar até o final do game, como por exemplo a Striker, como por exemplo a Red9, tá? Então é interessante que a gente faça isso. Caso o negócio comece a ficar realmente feio, pessoal, aí sim a gente tuna e tal. Dá uma olhada... Aliás, ouçam esse grito. Feio. Ha! Ai, ai! Cara, de vez em quando o El Gigante grita aqui, tá? Então é isso aí, eu não sou louco. Realmente acontece. Enfim, vamos entrar nessa portinha aqui. Ah, o nosso objetivo hoje, tá, pessoal? É matar o Del Lago. Então... Nossa, quase que eu lancei um Del Gelo. Ha! Abraço pro Del Gelo. Enfim, pessoal, o nosso objetivo aqui hoje é matar o Del Lago, tá? E ele é uma baleia orca assassina tunada. Então vamos ter cuidado porque realmente o bicho mata e é complicado. Pessoal, sequência de comandos. O... Ah, vai ser o Sprint, tá? Se aparecer 1 e 3, seria X e A. Ai, vamos lá. 5 e 6 é... RB e LB, tá? Então é suave. Cara, é complicado eu me acostumar com esses comandos. E tem muito, muito tempo que eu não jogo no Play. Ha! Então... É isso aí, cara. Pessoal, eu não recomendo que vocês matem os inimigos aqui, tá? Eu recomendo que vocês saiam correndo e façam a boa. Primeiro, cara, é interessante vocês matarem. Então... Vão lá e dê um tiro no esquema. Tranquilo, tranquilo. Sempre deixa alguma coisa, tá, pessoal? Isso aí vai da minha vivência. O cara sempre deixa alguma coisa. Aqui tem uma granada. É importante que vocês peguem também, porque no El Gigante isso aqui vai ajudar demais, tá, pessoal? Então vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui por cima, velho. Porque eu acho que é o caminho mais fácil a gente traçar. Enfim... Vambora, vamos que vamos. Deixa o cara pra trás, tá, pessoal? Pula aqui em cima desse, se for o caso, e... E vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Isso, irmãozinho. Bate o peito no esquema. Quê? O cara não morreu? É isso, produção? É. O pessoal fica bravo, né? Quando eu falo, produção. Não, gente. Não fiquem bravos, cara. Isso aqui é uma singela homenagem ao meu truta sangue bom. Cara, que vontade que eu tô de jogar uma granada ali e eu vou jogar. É isso aí que eu faço, mano. Deu vontade, eu vou lá e faço. É assim que funciona a vida. Olha lá. Sobrou alguém nessa porra? Não deve ter sobrado. Ai, ai. Como eu ia falando... Ih, sobrou sim. Faio. Como eu ia falando pra vocês, é uma singela homenagem ao humano truta sangue bom HDN 086. Sou muito fã do cara, velho. Então eu acho que vale a pena a gente fazer essas coisinhas pra um cara que morreu. Não, brincadeira. A HDN tá na ativa, cara. Foi até aniversário dele esses dias. Não, mano. Você tem machados infinitos. Não vale. Beleza. Morreu todos os inimigos, será? Então eu acho que vale a pena a gente voltar ali atrás e pegar alguns itens, né? Boa, cobra. Morra aí, por favor. Deixa um ovo de ouro. Nossa, que bosta. Cara, o que você tá fazendo aqui, mano? Você tinha que ter morrido com seus amigos. Cara, aqui não é parça. Não é parça. Não vai no carro com a gente, palhaço. Nossa, o que eu tô falando, né? Ai, ai. Ótimo. Morreu também. Vai, dropa a munição aí. Putz, nada. Tudo bem, tudo bem. Vou voltar ali, pessoal. Por aqui tem um cachimbo, tá? Não sei se eu cheguei a comentar. Mas sim, por aqui tem um cachimbo que eu nunca sei onde é que é. Será que é aqui em cima? Não sei, pessoal. Que isso, mano? Tá, esquece tudo que eu falei e vamos dar o fora. Tem inimigo pra caçaiba aqui. E a gente tá evitando inimigos, tá, pessoal? Então, vamos dar o fora. Algo que eu acho muito importante que vocês façam é não gastar as granadas incendiárias, pessoal. O que que acontece? O nosso boss principal dessa etapa do game ele é muito vulnerável na primeira fase dele as granadas incendiárias. Então, eu recomendo que vocês não gastem elas. Se vocês quiserem ver uma cena extra, vem aqui, tá, pessoal? Vou estar mostrando pra vocês. Ok, nada. Nada também. Interessante que vocês olhem essas árvores. Sempre tem alguma coisa. Vamos dar uma olhada. Puta merda. Os dois PMs. Na verdade, um só, né? Um foi queimado. Um foi queimado e o outro tá aí na quebrada, né? Boiando igual cocôzinho. Que dó, que dó. Polícia. São espanhóis, né? Então, seria policia. Uau, Fruini. E você acha que o Leo vai matar essa baleia com tiros? Não. Você acha que ele vai matar ele com a Slug lá da Shotgun? Não. Ele vai matar no arpão. Por quê? Porque ele é boss. Ele tem que mostrar pra todo mundo que ele é mais foda. Então, vamos lá, cara. Vamos fazer a boa. Eu recomendo fortemente que você salve, tá, pessoal? Que vocês salvem. Porque o bagulho é louco. Então, vamos fazer a boa aqui. Pegar a munição. Ótimo. Ok. Erva amarela. Já combina, tá, pessoal? Maravilha. Não tô precisando, então nem vou usar por enquanto. Ótimo, ótimo. Aqui vai ter um barril, se não me engano. Hum, ervinha verde. I like, I like. Um barrilzinho também. Putz, tá vazio aí. É foda a produção. Enfim, recomendo, como eu já disse, que vocês salvem, tá? E vamos fazer a boa, cara. Vamos lá matar esse inimigo. Cara, eu já salvei sete vezes. Eu tava muito destreinado, velho. Parei um pouquinho, joguei com o pessoal e... É isso aí. Ah, diz a lenda? Diz a lenda. Se você ficar parado aqui, o Del Lago vem e te come. Não seja comido pelo Del Lago, cara. Não seja. E quase que eu falei de dar o gelo de novo. Ai, ai. Enfim, velho. Vamos dar um rolêzinho aqui. Vamos chegando até ali do outro lado, que o Del Lago deve aparecer. Beleza. Isso mesmo. Olha o tamanho disso, cara. Deus do leio. Uh, chupa ali, ó. Isso não é foda? Caramba. Velho. Ai. Olha que droga, pessoal. O gancho prende na boquita do inimigo. Aí é foda. Ok, nem é na boquita, mas vocês me entenderam, né? Nossa, a trilha sonora do game é excepcional, né, pessoal? Recomendo que vocês já acertem um arpão aqui no monstro, tá? E desviem, pessoal. Ô, filho da garça. Enfim, eu nem treinei isso aqui, velho, mas... Putz, deveria. Tá, vamos desviar disso aqui, pessoal. E aí vamos pensar em acertar o inimigo por enquanto, não? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, o cara já foi pra debaixo d'água, mano. Aí é muita boiolagem. Vamos tentar achar ele aqui o mais rápido possível. Quê? Pra cá? Cadê o cara? Tá, tá lá. Então vamos lá acertar dois arpões nele, suave, tá, pessoal? Toma, filho da garça! Chupa! Ai, ai. Um troll. Beleza, não precisa. Mas, enfim. Putz. Desvia ali, ó. Uh! Tranquilo, tranquilo. Tá bom. Ah, ele nem vai me levar pra lá, não? Beleza, então toma uma arpãozada na sua bunda aí, seu safadinho. Beleza, duas. Tranquilo, hein, pessoal? Bem tranquilo. Leon, seu animal! Você ficou dando 360 com o Big Net. Ha! Ai. Pessoal, caindo, vocês vão lá e dão um sprint, tá? Até chegar ali no barquinho, porque senão vocês vão se lascar. A sardinha gigante ali vai comer você, então... Não seja comido pela sardinha. Recomendo também que vocês não fiquem de jeito nenhum com sangue baixo. Então vamos lá. Deixa eu usar aqui uma erva. Ervinha tunada. Pega o Big Net, Leon, bicha. Ah, errei como? Como que eu errei? Tá, cadê o inimigo agora? Beleza, ceninha de novo. Trágica. Vamos ver se a gente acerta ele agora. Cadê o cara? Tá, pra cá. Lá ele. Ah, errei. Toma na sua boca. Toma, safadinho. Boa, pessoal. Boa. Novamente, o mesmo esquema. Ele vai começar a puxar a gente. Toma. Meu bumbunzinho. Ai, caramba. Eu ia acertar o cara, mas vocês viram que ele me destabilizou. Vai, Leon, pega o esquema. Acerta. Eu errei? Não, velho. Como que eu errei? Vocês viram, pessoal? Mais uma. Caramba, que bichinho gay, velho. Cadê ele? Ok. As coisas vão ficando só mais difíceis, tá, pessoal? Então, não façam como um animalzinho aqui. Acertem o inimigo de vocês o mais rápido possível. Isso. De novo, tu vai pra boca do animal, né, Leon? Obrigado, cara. Tu é muito espertinho. Mas também é quase que impossível a gente saber onde é que tá esse inimigo. Apertou um rápido, Willismar. Boa. Beleza, não tô muito afim de gastar erva com você mais, não, doidão. Então, vê se morre aí, por favor. Cadê o cara? Morre. Beleza, eu acho que agora vai dar certo. Eu acho que agora ele vai pro limbo. Limbo, limboso do pântano, pantanoso. Cadê o inimigo? Já vou deixar a mira mais altinha aqui. Beleza, aqui pro lado esquerdo. Lá ele. Morre. Isso. Boa, pessoal. Calma, pessoal. Não acabou. Ainda vai ter uma sequência de comandos, tá? Olha lá que droga. Opa, na perninha ali, ó. Enfim, pessoal. Apertem o comando o mais rápido possível, tá? Sempre vai ser um ou três, sei lá, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, Leon! Boa! Boa, rapazinho. Boa! Mudou bem, cara. Relaxa, tá tranquilo. Cara, fala se o Leon não é boss. Melhor personagem. É, cara. Acho que num top 3 eu colocaria o Esker, Leon e Chris. Bem foda. O Hank também é foda, né, velho? Tão foda quanto o Leon. Enfim, vamos dar uma olhada. As lástas plagas, tá tomando conta do corpo dele já, né, velho? Bem foda. Coitado. E como ele é uma bicha incubada, ele desmaia. Ah, que dó. Enfim, pessoal. Fim do capítulo 1 barra 3. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quer acreditar nele? E por gentileza, não deixem de avaliar comentários e adicionar os favoritos que realmente gostou. Como eu disse pra vocês, meu objetivo nessas férias é terminar todos, todos os projetos em aberto aqui do meu canal, tá, pessoal? Talvez o Operation Reconseat fique pra depois, porque minha placa tá peidando pra rodar ele. Mas enfim, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Então é isso. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.